É, na verdade, ele é uma mistura de encaminhamentos, né? Porque tem o show de voz e violão que eu fazia antes da pandemia, que era um show que era meio que um contraponto ao meu show com a banda, que é um show de muito sucesso e tal, e eu fazia esse show de voz e violão só em teatros, mas com um repertório onde eu tocava coisas que eu não costumava tocar em outras apresentações, músicas que eu nunca tinha tocado ao vivo. Era uma coisa que, realmente, além de sucesso, eu brincava com algumas outras coisas para complementar o lado autoral que, para mim, faltava um pouco quando você faz um show só de sucesso. Só que veio a pandemia e aí, quando eu comecei a fazer, decidi que a possibilidade era de fazer lives, né? Não era uma possibilidade profissional de continuar a trabalhar durante aquele tempo. Eu chamei meu filho porque nós estávamos os quatro isolados, eu, minha filha Júlia, Rafael e minha esposa Alice. Estávamos os quatro em casa e eu falei, pô, filho, o que você acha da gente fazer esse trabalho juntos? E ele topou porque, até antes da pandemia, ele estava muito dedicado ao Amarelo Manga, que é a banda dele, que ele estava junto com o Júlio Santa Cecília, que é filho do meu parceiro Mauro Santa Cecília. Eles estavam muito dedicados ao projeto da banda, só que aí, de repente, deu essa esvaziada porque a banda precisa ter uma relação maior das pessoas, é mais complicado você trabalhar à distância. E aí a gente começou, a gente preparou um repertório todo, só eu e ele, para essas lives. Fizemos duas, eu adorei o trabalho, ele curtiu também, a gente está fazendo as coisas juntos. Só que eu achei as lives um saco e não tive a menor paciência de continuar com aquilo, achei aquilo muito sem graça, achei que eu não consigo trabalhar sem o retorno do público ali, para mim, é um ensaio de luxo. E aí, para mim, aquilo não funcionava, assim, como apresentação, como uma coisa que você está realmente tendo uma performance, para o público se sentir emocionado e tocado, aquilo ali, para mim, não funcionava. Então eu parei logo depois dessas duas. Quando a pandemia começou a arrefecer, e a gente começou a perceber que as coisas poderiam voltar ao normal, eu imaginei voltar com esse projeto do Voz e Violão, mas já modificado para um projeto de triplo. Eu sentia falta de ter um pouco mais de possibilidades musicais, no sentido de ter um solo, ter um arranjo, uma introdução, alguma coisa que fosse um pouco mais complexa do que só eu, tocando violão e cantando, onde, assim, eu sou as duas coisas, eu sou o cara que acompanha e sou o cara que está cantando. E uma coisa depende muito da outra, te tira muito a independência, né, de você fazer uma coisa que, às vezes, é completamente solta musicalmente uma coisa da outra. E aí eu chamei ele, mas eu já tinha pensado, já quando chamei Rafael, já pensei na possibilidade de ser um trio. Em nenhum momento, para mim, eu pensei em ser um duo, não. Para mim, eu já pensei que seria um trio. E aí pensei no Maurício, que tinha acabado de começar a tocar comigo. Eu já tinha convidado ele durante a pandemia para ser o guitarrista da minha banda. E assim que a pandemia terminou, quer dizer, assim que a gente voltou a tocar, a pandemia ainda não tinha terminado, ele já voltou, ele passou a tocar comigo no show da banda. E a gente começou a trabalhar esse show aí, ficamos alguns meses preparando esse repertório. Rafael e Maurício, muito dedicados, eles, na verdade, fazem a direção musical desse show. Eu entrei com repertório, entrei, lógico, com comentários e sugestões, mas esse trabalho todo do contexto musical do show é muito mais deles do que meu. E eu estou muito feliz com isso, porque é interessante quando você consegue ter contribuições. Eu sou uma pessoa que já tenho muita experiência de muita coisa. Eu também sou produtor, então eu também posso produzir uma coisa. Mas quando você tem outras pessoas fazendo esse trabalho e elas começam a apresentar outras possibilidades, é muito rico, é muito enriquecedor para a gente. Então foi muito bacana trabalhar com eles dois, esse processo todo de realização, de construção do espetáculo. Na verdade, esse show tem um barato de três gerações, porque o Maurício deve estar com 45, 46, para votar com 27, eu estou com 61. Quer dizer, são três gerações diferentes no palco e sintonizadas musicalmente. Isso é que é bacana, né? Não, eu acho que tem uma diferença, a diferença maior é que eu vivi muitas coisas enquanto elas estavam acontecendo naquele momento. Eu era contemporâneo de muita coisa musical que nós dois gostamos e que eu acompanhei no momento que elas estavam acontecendo. e para ele é uma coisa que ele acompanha de ouvir, de ter os registros e tal, e aí ele está tendo aquela informação que é a mesma relação que eu tenho com a música dos anos 50, dos 40, dos 30. Mas dos 60 em diante eu estava ali, eu estava ouvindo, eu estava comprando discos, eu estava assistindo shows 70, 80, especialmente 70, 80 e 90, eu estou completamente inserido nesse cenário, seja como público, seja como artista, como músico. E ele já entra bem depois nisso. Então, são experiências diferentes. Da mesma maneira como o Maurício também tem essa diferença comigo, e lógico que um pouco menos à distância porque ele é um pouco mais velho. Mas esse barato de você ter pessoas que têm muitas coisas em comum, mas têm, vamos dizer, abordagens diferentes, é muito rico, porque muitas vezes vem ideias que são baseadas no que a gente gosta em comum, mas que vêm por, vamos dizer assim, referências. Apesar da referência ser a mesma, ela não funciona da mesma maneira para todo mundo. Então, acaba que a ideia vem diferente. E é isso que é muito legal, porque a gente consegue trocar muito. O meu filho me mostra muita coisa, além de dizer que ele é um... Tanto ele quanto o Maurício são dois grandes músicos, os dois tocam muito bem. São instrumentistas de primeira linha. Então, tem coisas que a gente vai fazendo e que eles tomam a responsabilidade para eles de fazer coisas que são bastante complexas, ou sugerem, propõem coisas que são complexas e que é bacana, porque é um exercício para mim também. É, mas o trio tem essa característica. O meu show da banda funciona em qualquer lugar. Ele funciona na praça pública, ele funciona em teatro, ele funciona num festival, ele funciona em qualquer evento, tipo de evento que você possa imaginar, ele vai funcionar. Esse show do trio, ele é um show um pouco mais delicado, porque, primeiro, a gente não tem bateria praticamente no show. Somos só nós três ali. A gente tem até um momento onde tem uma coisa rítmica de lupus que a gente criou, mas isso é muito pouco presente durante o show todo. Então, o show tem uma delicadeza no repertório, nos arranjos, que coloca o ambiente do teatro como um ambiente mais adequado, para as pessoas estarem atentas, estarem sentadas, concentradas. Não é um show para a pessoa estar em pé, bebendo cerveja, e, de repente, daqui a pouco está falando alto com o amigo, porque o som está alto, e aí ele está falando alto e a gente está ouvindo lá do palco, entendeu? Então, ele realmente tem um pouco mais de delicadeza do que o show da banda. O show da banda, a gente atropela, não quer nem saber. Pode falar alto, porque eu estou muito mais alto do que eles. E, realmente, a coisa do ao vivo é... Eu tenho muito prazer em tocar ao vivo. É uma coisa que me dá muito prazer mesmo. Então, eu realmente, assim, não é falsa modéstia, eu cresço ao vivo. Eu adoro o estúdio, eu tenho estúdio, adoro gravar, conheço o ambiente, sei fazer aquilo funcionar bem pra mim, mas eu acho que o palco é o lugar onde, realmente, eu estou no meu apogeu ali, no meu ápice, né? Então, vergonha e frio na barriga, eu nunca tive. Eu sempre tive muita segurança que eu sempre ensaiei muito pra tocar. Eu nunca... Eu dificilmente entrei no palco mal ensaiado pra fazer alguma coisa. Talvez uma participação em alguma coisa que me convidaram e que não deu tempo de... de todo mundo se combinar ou de se encontrar. Mas, no meu trabalho, seja com o Barão, seja no meu trabalho solo, seja com esses shows que eu estou fazendo do trio e com o futuro que devemos fazer aí do projeto de blues, eu acho que a gente sempre está muito ensaiado, muito preparado. Então, eu fico muito focado, fico muito concentrado, mas nervoso eu não fico, não. Eu tenho muita... muita, assim... muita confiança de que eu estou preparado pra entrar no palco e fazer o que eu tenho que fazer. E eu gosto do palco porque o palco tem essa questão imediata de você cantar e perceber a reação das pessoas em relação ao que você está transmitindo. e isso é uma experiência muito poderosa. Não, eu acho, assim... diferente do show do Voz e Violão, eu quis optar por ter mais sucessos nesse show do que tinha no Voz e Violão. Então, não foi uma coisa de ir pros lados mesmos. A gente preferiu na coisa de fazer diferente, fazer arranjos diferentes pra músicas que as pessoas já conheciam de alguma forma. então, o caminho da diferença foi mais por aí do que tocar músicas completamente fora do esperado. Tem algumas músicas que a gente toca que não são músicas tão frequentes dentro do meu repertório, mas mesmo assim são músicas conhecidas do meu público, né? Então, tem essa coisa forte. Tem uma homenagem ao Luiz Melodia, que é um querido parceiro meu que eu tenho muita saudade. Acho importante manter ele presente dentro do nosso dia a dia, das pessoas estarem escutando as canções dele, a obra está ali presente. Mas, assim, as nossas discussões, as nossas discordâncias foram muito mais em termos ou de encaminhamento de arranjo ou de perceber que pelo número de músicas que a gente tinha, a gente tinha que optar entre uma e outra que pareciam funcionar da mesma maneira. Eu não me lembro agora exatamente de algum caso assim, mas é assim, tipo, poxa, essa música tem mais ou menos o mesmo andamento dessa outra ou a história é muito parecida. Vamos fazer essa e não vamos fazer aquela. Eu acho que, nesse sentido, pode ter tido algum tipo de discussão. Ah, mas eu prefiro aquela, mas eu acho que aquela vai funcionar melhor e tal. Mas, nesse sentido, aí a palavra final era realmente minha porque eu estou ali cantando e tal. Então, é muito importante eu estar muito convicto do que eu estou querendo fazer, né? Essa relação com o Rafael é uma relação especial porque, assim, ele é meu filho e, para mim, tocar com meu filho é um orgulho enorme. Principalmente por ele ser um grande músico, um grande músico que ele é. Mas, independente disso, ele é um grande músico e está sendo um cara musicalmente muito importante dentro do trabalho. O Maurício e ele não se conheciam assim, se conheciam muito superficialmente. hoje eles são grandes amigos, eles têm uma relação de convívio, de trabalhar musicalmente muito profunda, assim, muito sintonizada e isso me dá uma alegria muito grande de estar junto com eles. A minha amizade com o Maurício também se fortaleceu por conta disso. A gente já era parceiro, já era amigo, mas a gente hoje tem uma relação muito mais poderosa, muito mais sólida por conta dessa questão de estar criando junto, pensando, discutindo, questionando, às vezes coisas em relação, ah, você acha isso, mas eu não acho que é exatamente assim, tem gente que de repente vê de outra forma e aí essas discussões são muito ricas, elas só acrescentam para a gente. É bom, eu acho que quando você tem gente que só concorda com você, você tem que desconfiar, porque ou está muito calminho, está muito pacífico, ou então você está cercado de puxar sacos. Só convido o pessoal lá para estar lá na quarta-feira, dia 9, dia 10 eu estou em Jundiaí também, fazendo esse show do trio e é um prazer fazer esse show, é um show que para mim me exige muito, porque eu fico muito concentrado nas canções, né, os arranjos são muito complexos, a gente tem que fazer umas combinações bem interessantes, mas é um show que me deixa muito feliz de estar fazendo.